Vamos fazer a orelha e o cabelo do personagem. Então, todos na vista left, aperto o L e agora vocês vão vir aqui e vão selecionar esses dois polígonos. Se alguém tiver dúvida quais são esses dois polígonos, pega aqui, ó, segue esse polígono do pescoço. Um, dois, três, são esses dois. Eventualmente, eventualmente não, a gente vai fazer um inset para poder deixar um pouquinho mais fino a orelha. E aí você pode pegar esses três vértices, arrastar um pouquinho para cá, pega esses três e arrasta um pouquinho para cá também. É uma orelhinha cartoon, então um simples extrude vai ser o suficiente. Eu vou fazer aqui no caso dois extrudes, um e dois. E agora a gente vai ver isso na forma de Turbo Smooth, como é que está ficando, olha lá. Não está muito bom ainda, logicamente a gente precisa dar um formato um pouquinho melhor. Então eu vou começar a regular a posição desses vértices na vista top. Eu vou pegar todos esses vértices daqui e vou arrastar um pouquinho aqui para frente. Ok. Esse aqui eu vou arrastar um pouquinho para cá. E agora o grande lance é vocês chegarem, selecionarem essas duas tampas daqui. Aí vocês vão fazer o inset. E o extrude para dentro. Aliás, eu costumo fazer esse extrude aqui para dentro. E depois de ter feito o extrude, vocês podem dar um scale. Para suavizar, não ficar tão forte esse buraco aqui na orelha, certo? Pode desligar o polígono. Ou liga o pininho, né? Vamos ver como é que está ficando? Olha lá. Certo, ainda não está bom. Eu acho que essa dimensão aqui não está bacana. Então a gente vai ligar o pininho e vamos começar a modelar dessa seguinte maneira. Você vai selecionar os vértices e vai... Ah, eu quero uma orelha diferente. Ou do tipo... Ah, eu quero uma orelha pontuda, né? Então você tem a opção ainda de ficar acertando esses vértices. Olha lá. Então, esse daqui, provavelmente eu vou arrastar ele para a lateral. Eu não vou deixar a orelha dele assim, lógico. Vou arrastar de volta aqui. Certo. Então, tem que pensar em suavizar bastante isso aqui. Tá? Para não ficar uma marcação muito forte. Se quiser, tem esses dois carinhas aqui do início da orelha. Se você vier aqui na vista frontal e jogar eles para cima, você consegue dar uma voltinha. Principalmente se eu arrastar isso aqui para baixo. Tá vendo? Aí fica um pouquinho mais interessante. Então vocês podem ir remodelando aí a orelhinha. A tela tem um formato legal. Aqui em cima também, se eu não me engano, eu tenho dois que eu posso estar pegando e jogando aqui para baixo. Aqui também. Bacana. Agora já está uma orelhinha um pouco melhor. Talvez ela tenha essa voltinha aqui que não esteja me agradando muito. Então, qualquer coisa é só trazer um pouquinho para dentro. Ou trazer a orelha inteira para dentro, se eu achei que ela ficou muito grande. Por exemplo, estou achando ela muito atrás da cabeça. Então tem a opção, logicamente, de eu selecionar todo esse grupo e arrastar um pouquinho para frente. Deixa eu dar uma voltinha. Vou fazer uma orelha bem pequenininha. Deixa eu pegar esses dois aqui e voltar. Acho que vou deixar assim mesmo. E agora eu vou trazer um pouquinho para cá. Vou colocar nessa visão aqui para eu ver se eu consigo suavizar isso aqui. Essa parte da orelha. Vamos ver. Deixa bem... Uma curva bem suave aqui. Legal. Na vista left. Bom, acho que já está bom. Uma orelhinha pequenininha. Com o cabelo isso aqui vai ficar um pouquinho melhor. Na dúvida, eu posso testar uma outra coisa. Eu faço toda a seleção dos vértices da orelha. Transformo ela para polígono. Aí eu tenho a orelha inteira selecionada. Ligo o pininho. E aí eu tento jogar ela para dentro da cabeça. Antes e depois. Isso no caso de eu achar que ela está estranha. Antes e depois. Vou deixar um pouquinho para cá. Esse carinha eu vou jogar um pouquinho para dentro também. E aí eu acho que já está bom. A orelhinha do meu personagem. E aí eu vou deixar um pouquinho. Obrigado.